Bom pessoal, hoje vamos fazer aqui mais um vídeo diferenciado do estilo do canal. Bom, um tempo atrás eu fiz um vídeo falando dos codes mais vendidos, um top 5 dos codes mais vendidos da história e resolvi fazer aqui do seu principal concorrente. Não exatamente um concorrente, porque são jogos que apesar de ter temáticas parecidas, não se parecem nem um pouco comparando tudo. Bom, mas como eu sou um fã das duas franquias, eu resolvi fazer aqui também do Battlefield, beleza? Espero que vocês curtam aí o vídeo, vamos ver aqui os 5 BFs mais vendidos da história. Bom, ficam até o final do vídeo, porque eu acho que vocês vão se surpreender com o resultado aí, talvez seja totalmente diferente do esperado da maioria. E também tem uma coisa que eu preciso falar no final, que talvez vai esclarecer alguma coisa aí de acordo com as vendas de cada um, beleza? Bom, se for novo no canal, assiste outros vídeos aí, a gente traz bastante conteúdo de Battlefield aqui, de COD também estão trazendo no canal. Espero mesmo que vocês curtam aí, deixa o like no vídeo para fortalecer e seja muito bem-vindo ao canal Você Que É Novo. Então, deixa de enrolação e vamos lá. Logo aqui em quinto lugar tem o Battlefield Bad Company 2. Admito que nunca joguei esse jogo, mas muitas pessoas mesmo, fãs da franquia, admitem que esse é o melhor jogo da franquia. Vendeu 6.5 milhões de unidades. E com muitos rumores aí, que vem chegando nos últimos tempos aí, né? Em especial depois do BF 5, é que o próximo BF seria um Bad Company 3. Só esperando aí para confirmar e saber realmente qual vai ser o BF de 2020, possivelmente. Bom, em quarto lugar temos o recém-lançado Battlefield 5. Mas como assim já está aqui? Bom, já vendeu mais de 7.3 milhões de unidades. Apesar de ter sido considerado um fracasso por muita gente, ele acabou até vendendo bem, mas vendendo até mais que jogos de peso, que foram considerados jogos de sucesso. Então está aí BF 5 em quarto lugar. Em terceiro lugar, temos aqui um que vocês provavelmente achavam que seria o primeiro lugar, mas que não. É o terceiro lugar. BF 4 com 13.8 milhões de unidades vendidas. É considerado principalmente pelos BRs como um dos melhores, ou o melhor BF de todos os tempos. Apesar de eu não partilhar dessa mesma opinião, eu curto bastante o BF 4 e venho jogando ele recentemente também, mesmo depois de vários anos aí do seu lançamento. Ele foi o último BF com temática guerra moderna, né? Porque o Hardline, por exemplo, foi uma guerra moderna, porém era uma guerra civil, entre polícia e ladrão. Já esse daqui era já uma guerra de nações, ali onde tinha mais de um país lutando pelos seus ideais. Mas está aí Battlefield 4 em terceiro lugar. Agora os dois primeiros, não se sabe ao certo qual realmente está em primeiro. Como assim? Ficam até o final do vídeo aí que eu vou explicar o porquê há essa dúvida até hoje. Vai ligar música de quadrilha agora, velho. Não tem outra hora, não. Bom, em segundo lugar então fica aqui o Battlefield 3 com 15 milhões de unidades vendidas. Como eu disse, eu vou explicar aí quando eu falar o primeiro lugar o porquê há essa dúvida, beleza? Bom, Battlefield 3 foi o primeiro BF online que eu tive a oportunidade de jogar. E recentemente eu fiz um vídeo dele, pretendo inclusive fazer mais também, quando algumas coisas se resolver aqui. E até hoje é o Battlefield mais frenético que eu já joguei de todas, cara. Principalmente aquele mapa que tem os containers, né? Ele é muito conhecido aí, teve até em outros BFs, se não me engano, no 4, em expansão. E com certeza é um dos BFs mais amados até hoje, né? Talvez inclusive seja o melhor de todos. Bom, agora em primeiro lugar um jogo que talvez ninguém esperasse que estaria aqui em primeiro. O meu BF favorito, Battlefield 1, com 25 milhões de unidades vendidas. Bom, isso é surpreendente porque nem todo mundo curtiu a temática do BF1, apesar de ser um jogo sensacional. Nem todo mundo curtiu a temática, principalmente por ser na Primeira Guerra, onde não tinha muitas armas que temos hoje, por exemplo. Porém foi um jogo que talvez seja o BF mais bonito graficamente. O 5 é bonito também, mas eu acho que o 1, principalmente nos videogames, ele ainda é um pouquinho mais bonito e mais realista também. Então temos aí BF1 com 25 milhões de unidades. Bom, depois de falar aí quais são os 5 jogos mais vendidos, eu vou primeiramente aqui falar a fonte que eu usei, né? Não posso simplesmente falar sem deixar uma fonte. Eu usei um site chamado VG Sales, que mostra a quantidade divulgada das vendas de cada jogo da franquia. Foi totalmente lá que eu me baseei para fazer esse top 5 aqui, beleza? Então, crédito a eles. E agora, explicando aqui por que eu falei que tinha meio que um equívoco em relação aos dois primeiros. Na época do BF3, a DICE não divulgava a quantidade vendida de jogos digitais só em mídia física. Então tem pessoas que acreditam que o BF3 vendeu mais de 10 milhões de unidades só digitais, que estaria quase alcançando aí a quantidade do BF1. Se tiver vendido 15 milhões, por exemplo, a mais digitais não divulgadas, ela estaria em primeiro lugar aqui. Mas só teremos confirmação se um dia a EA divulgar aí a quantidade vendida de jogos digitais, beleza? Porém, em números divulgados, o BF1 continua em primeiro lugar aqui com as vendas absurdas, não? Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo, pessoal. Deixa o like aí para fortalecer. Seja muito bem-vindo. Você que é novo aqui no canal, confira outros vídeos que estão aparecendo aí no final também. Até o próximo vídeo. Até mais. Fui!